O Livro dos Salmos, Salmos 6 Senhor, não me repreendas da Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Tenha compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por Tua graça, pois na morte não há recordação de Ti. No sepulcro, quem Te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos, de mágoa, se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexã.